Saudações senhoras e senhores, estou aqui para trazer para vocês a segunda parte do vídeo da transferência da amora portuguesa do vaso para o chão. Ela estava neste vaso, neste vaso grande, mas a raiz dela já estava ficando bem maior. A gente preferiu colocá-la no chão, para que crescesse, desse mais amoras, que no chão é bem melhor, para produzir mais, para dar mais frutos. A gente tirou ela daqui, esse é o do pé de amora, a gente tirou ela daqui deste vaso. Ela estava exatamente como esse pé que está aqui. Aí tiramos ela e passamos para o chão. Quando tiver dando mais fruto, a gente aparece por aqui para mostrar para vocês como vale a pena plantar no chão. E o gato já está ali passeando na amora, no pé de amora, é desse jeito. Então é isso, até mais e se inscreva no canal da Horta Pura e Simples. Agradecemos a todos vocês pela atenção e até o próximo vídeo.